A coordenadoria do Hospital das Clínicas informou que a partir de segunda-feira vai realizar apenas as cirurgias de urgência. A ação é por tempo indeterminado. A medida foi tomada para a proteção dos funcionários e pacientes. Aqueles que têm procedimentos agendados devem aguardar contrato da própria unidade para o reagendamento.